Vou mostrar a eles o túmulo aquático! A maré muda! E aí? Alô! Tá feliz com essa botlane aí, mano? Aqui eu já aceitei que eu só vou andar contigo a partir do level 5. Hum... Alô, você pode colocar 10k de wildcores na minha conta aí pra eu comprar a skin do Kong? Bem engraçada, né? Vou ver. Ô, você pode colocar 10k de wildcores aí pra eu pegar a skin da Jana? Túmulo aquático! E aí? Não vai me pegar! Já põe a gacha? E te pergunto? Eu não. E se a gente não pagar um mês de aluguel? Só pra te jogar com skin bonitinha de gacha. É, do Kong do Lee. Entendi. A ideia é dos dois, né? Nem só um, são dos dois. É, mas aí a culpa não é minha, né? É a culpa da Riot que eu botou, dois bonecos que eu jogo. Ah, sim, claro. Ah, não... Hã? Bora Bora, mas tá lá na porta, mano Ai, cara, olha o céu Bora só eu, né É, então Ela tá lá embaixo da torre dela, mano Tá, vou beitar aqui Eu vou tentar pegar esse carinho Vem, Quinted, vem Já não tá descendo Já não tá descendo Tá aqui Busca O pneu é diferente? Muita coisa aqui não Achei que eles pegam assistência em mim Meu Deus, ela errou a ult Ela errou a ult, é melhor que com Não, mas aí tô Aconteceu várias coisas aqui Não, relaxa Três marcas já em três minutos Acabou Posta de dinheiro no aluguel No tigrinho, dobra Paga o aluguel e compra a skin O que você acha? A gente vai passar fome, então Se eu sou do errado Filho, o que tu tá fazendo, boy? Eu mereço mesmo Sobre o camp Hmm A área está descendo Bora matar os dois Bora matar os dois Bora amor, bora matar os dois Tava sem Tá bom, vamos continuar também não Traste da Zyra Tá de boa O que você faz? Meu Deus Muito ruim Olha Esta porra Aqui Meu Deus Joguei muito Por que você está parado aí? Não, tu precisava ver a Kalisha jogando Era legítimo só dar hit no Lucian Aí ela pulou Errado mano Daqui pariu Que pariu Não vai me chegar A malé muta Puxa Meu pingueiro que foi pra 300 e pouco Perdeu Eu sou o Quintinho? Eu sou o Quintinho? Eu sou o Quintinho? Cat, dá pra carregar esse game? Eu sou o Quintinho Eu sou o Quintinho? Eu sou o Quintinho? Eu sou o Quintinho Porra não mata Vai tomar no cu Kalista Oxi Eu sou o Quintinho Mandou um baito Foi de graça Isso aí não? Graça o cara Todo xingamento pra esse cara é pouco Que isso? Por que você está tão irritado com ele? Você tem noção? É porque ele está me xingando lá no chat Falando Pico Yumi Pico Yumi Pico Yumi Pico Yumi Pico Yumi Pico Yumi Não mas tipo assim Mas ele viu que tu pegou Yumi Ele pegou Kalista em cima da tua Yumi pô Exato Eu era o first pick Eu era ué Tipo assim Ela não pegou Yumi Antes de Tipo depois de Kalista tá ligado? Exato O cara que foi teimoso E quer que jogar de Kalista mesmo assim E agora tá chorando Bizarro isso aí mesmo Exato Mas aí ele jogou tão mal Tão mal Porque tava nós dois contra o Luci Ele jogou tão mal É porque ele tá de birra já pô Aí ele falou Aí ele riu né Sem graça e falou Acabou com a minha birra É mano O problema foi a Yumi mesmo Não é tu que tá jogando igual É um imbecil Infeliz Passou? Passou Passou Agora tá mais calminha Tem uma kindred aí que eu acho Já já a Kalista Oi Sat, eu era a Kalista Não, jamais Puxa a kindred voltou não? Não Não Ah tá Só que ela é uma Que tem alguma coisa Eu tenho Exaust tudo, tá? Só não tenho Smite Então já vira nele, que legal Legal Não, tá tudo bem Não precisa Reflex 1 Onde saiu um toco? Aqui Não tem ninguém, não tem visão Ih, verdade Não tem visão aqui, ó O Lúcia gastou Exaust agora, tá? Caraca, meu que não pegou nela Qua? 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 Comigo, me deixar sem comer. É... Tá tudo bem. Caraca, escutei a mordida de um biscoitão aí? Não. Tá tranquilo a tua vida de Yumi, né? Vai morrer, né? Não dá contigo, é Merock. Agora eu tô. Merock, tu mora em Belém? Não, mas eu sou de Belém. Tem que fechar logo o jogo? Relaxa. Relaxa. Tem Calista Lady Gamer aqui, tá de boa. E vai, 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 vai. Pega, pega, pega. Não pegou. Vou botar aqui, ó. Bum. Pela pira. Bum. Olha, quase eu dei cá na... no Skidred. Bolt, cê viu? Vi. Tá bom. Meu Deus. Covarde! Covarde é tu, irmão. Sabia de algo. Tchau. Meus. Vemão, meram. E morram! Sem medo! Eu sou esse! Volto em minhas peleas! Não quer morrer, mano? Vamo seguir Nightwing. Você não é nascer! Tá chato? É 4. E aí 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 e você vai ter que mandar Pra verificação ainda, né Entendi Então não vai entrar hoje, galera. Talvez só amanhã mesmo É, às vezes demora, às vezes não Oxe, o que foi? Foi pra China cuidando da Riot pra eles ignorarem tudo que você disse na reunião? Sim, exato Perfeito E aí, família Não gostamos de gata. Ah, é? Então toma uma Coleção aí, inteira, exclusiva Pro Redrift de gata Obrigado, era tudo que a gente queria Fora do lanche Vai, 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 vai Vai, vai, vai Matava, hein Matava, hein Viu Uh Uh O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Que péssima! Tome! Aúra! Uau!